E aí, aí, aí é qualidade. Grande Vinícius na área aqui no Pagói do Fogaço, né Vinícius? Sempre, sempre. Trouxe a galera toda, namorada, o que mais? Obrigada. Ah, todo mundo aí. Pra você ver. Campeano, grande Campeano Moringa. Pagói do Fogaço, grande Reinaldo na área aí. E aí, 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 lá do Fogaço, não posso? Mais uma só olhada no sol, com o trin da rua. Vê oye oteodino, do Fogaço, né Vinícius? Vê o fayage do Fogaço, né Vinícius está aguardando o Fogaço. Com o peito daquilo do Fogaço. Campeano, puxando, né, o que mais? Há, dê o fayage do Fogaço. Com o peito daquilo Tatiú, criou o fayage do Fogaço. O que você quer dizer é que a luz é potente ao ar E não se fazia com esse grau de recolhão Tudo é bom demais, é com você Só a luz é de uma vez para a dor Cheiro de prazer, mar e paixão Alguém que faz bem do meu coração Cada dia é mais amor, mais amor Mais amor, mais amor Cada abração mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Sentindo que ninguém me leva no seu prazer Fazendo seu olhar no meu coração Defendindo o nosso mundo Enfrentando a conhecer Fazendo seu olhar no meu coração Fazendo seu olhar no meu coração Grande Belenço Toda a gente amanhe Toda a galera De fazer poesias Pra te exaltar Tudo é por mim, vai ser por você Só hoje eu tenho um cabelo suado Do céu de prazer, mar e paixão Alguém que faz bem do meu coração Cada dia é mais amor, mais amor Mais amor, mais amor Mais amor, mais amor Nada vai ser mais calor Mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Cada abração mais calor Mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Mais calor, mais calor Tchau, tchau.